A André falou assim, ó, por que será que nós erramos no casamento? Mas quando eu falo de reconciliação, ele joga na minha cara que eu tenho que pensar antes de fazer. Joga a culpa só em mim. Eu sei até aonde eu errei. Ele não assume. Então, isso é arrogância e prepotência, André, tá? Porque assim, a humildade ela tá em nós reconhecermos e sabemos que nós podemos ser sempre melhores e evoluir. Por que será que nós dois erramos no casamento, mas quando eu falo da reconciliação, ele joga na sua cara? Porque ele não quer aceitar. Então ele tá querendo justificar que o único problema do relacionamento foi você. Ao invés de você retrucar, faça a sua parte dentro do relacionamento melhorando. E isso vai voltar dentro do processo. A hora que você começa a melhorar, não é melhorar pra se rastejar nem nada. É você evoluir e saber se posicionar. Quando você se posiciona, a pessoa vai ter que começar a se posicionar também. Ação e reação. O que pode acontecer é que quando você se posiciona e tira a pessoa da zona de conforto, porque vai tirar, ela entra em estado de agressão. Agressão não física, mas de ficar muito agressivo, com raiva, irritado, etc e tal. Por quê? Porque você tirou o cara da zona de conforto. E ninguém quer um acomodado dentro de casa, entendeu? Vai se mexer, meu. Vamos se mexer todo mundo junto. Fica com essa palhaçada que não, que não dá, né?